Olá meus amigos, tudo bem? Hoje, finalizando o nosso trajeto aqui em Ribeirão Preto, trago aos senhores uma excelente novidade. Acabamos de fechar uma parceria extraordinária, que vai trazer um resultado incrível para a Canária Imóveis Rurais, com uma atuação mais específica aqui no estado de São Paulo. É uma parceria com o escritório de advocacia, o responsável por esse escritório é o Dr. Guilherme. Ele nos contactou, nós já fizemos alguns trabalhos juntos e agora nós estamos de mãos dadas fazendo excelentes negócios para você, investidor paulista ou de qualquer outra região do nosso país que queira investir em fazendas. Contem com os nossos serviços, o Dr. Guilherme colocou toda a estrutura da empresa dele à disposição e todo o know-how deles para melhor atender os clientes da Canária Imóveis Rurais. Com certeza, a segurança jurídica, a segurança nas negociações é o nosso carro-chefe. Vamos acompanhar neste vídeo toda a infraestrutura disponibilizada nessa nossa nova parceria. A estrutura de atendimento que vem junto com essa nossa nova parceria, ela é espetacular. O cliente de Ribeirão Preto, com certeza, ele está muito bem amparado por essa nossa nova parceria aqui nesse município. Ela conta com um estacionamento amplo, privativo, é um estacionamento espetacular, ao lado do escritório. Então, se você vier de outra cidade ou mesmo aqui de Ribeirão Preto, veja o tamanho desse estacionamento todinho para você, para te atender e te dar comodidade e facilidade aqui em Ribeirão Preto. Saindo do estacionamento, é poucos passos, nós já vamos chegar na área de trabalho, ou seja, no escritório propriamente dito. O escritório está na outra margem do parqueirão, na outra esquina. Veja, é um escritório bem amplo. Agora eu estarei lá dentro dele e vou mostrar para os senhores tudo o que ele nos oferece. Mas, com certeza, a Canara Imóveis Rurais e seus clientes estão ganhando apoio tanto aqui no município de Ribeirão Preto. Vejam bem, meus amigos. É algo único. Um ambiente espetacular. Com certeza, a Canara Imóveis Rurais está fazendo um trabalho de excelência. É um privilégio receber propostas de parceria desse nível. Você, cliente, comprador de fazenda ou mesmo vendedores de fazenda que deseja um trabalho especializado com segurança, nós podemos te oferecer tanto no estado de São Paulo quanto em qualquer estado brasileiro. Deem uma olhada nessa sala de reunião. Lógico que a gente não vai apresentar o escritório inteiro. Mas um pouco da comodidade, um pouco do que ele tem a oferecer, nós estamos apresentando aos senhores. Essa é uma sala de reunião que, caso você queira fazer uma reunião conosco, juntamente com o escritório do Dr. Guilherme, aqui em Ribeirão Preto, ela está disponível a qualquer momento. Com certeza, negociar com a Canara Imóveis Rurais é um sucesso, meus amigos. Nos colocamos à disposição de todos e reafirmamos. O nosso compromisso é com o resultado. E o resultado não é qualquer resultado, não. É um resultado apoiado em transparência, apoiado em segurança, principalmente a segurança jurídica. Não queremos colocar o nosso nome, a nossa reputação em risco mediante negociações. Então, podem ter certeza. A Canara Imóveis Rurais, ela só trabalha em cima de negócios que ela tem segurança. E esses nossos parceiros, que não são apenas um ou dois, são vários. São pessoas e profissionais fundamentais. Esses profissionais, eles trazem um conhecimento técnico, cada um em sua área, que contribui e muito com o nosso trabalho. E juntos, nós formamos uma rede de conhecimentos, uma rede de serviço especializado, para prestação aos clientes da Canara Imóveis Rurais, aos clientes que querem o nosso trabalho. Então, se você quer vender ou comprar uma fazenda, podem ter certeza. Nós temos o melhor serviço do mercado. Nós podemos te ajudar em todas as esferas. E se você é investidor, que visa buscar investimentos de resultados financeiros extraordinários, nós também podemos te ajudar. Fica à disposição de todos, qualquer coisa me chama no particular. Fazendas à venda em Minas Gerais, fazendas à venda no estado de Tocantins, e também fazendas à venda no estado do Mato Grosso, é com a Canara Imóveis Rurais. Estamos à disposição. Qualquer coisa me chama aí no particular, que nós falaremos melhor. Sucesso, forte abraço, até a próxima. Música 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 Música